Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E mais um vídeo rebatendo as diabruras, as profetadas do irmão Romilson. É impressionante o orgulho da pessoa que não dá o braço a torcer, não se retrata com os próprios inscritos da besteira que falou. Eu vou pedir aqui a todos os meus inscritos do meu canal um favor que vocês compartilhem o link deste vídeo no canal do Romilson, para que ele veja essa mensagem. Romilson, simplesmente você mentiu. Todos aqueles que procuraram datar uma data para o retorno de Cristo foram taxados como mentirosos, porque a data marcada chegou e nada aconteceu. Você, como todos estes falsos profetas do passado, estão sendo taxados de mentirosos. É impressionante como uma pessoa se coloca nessa posição. O seu orgulho vai ser a sua ruína. Ok? Eu estou falando isso por causa da forma como que você tenta, malabaristicamente, explicar o inexplicável. Meu irmão, seria mais honesto para os seus seguidores e para outros também seria mais honesto você reconhecer o erro, dar o braço a torcer, ser humilde, tá certo? E reconhecer. O reconhecimento que errou, isso é coisa de gente grande, de gente crescida. Mas não, está aqui o outro vídeo que você postou no seu canal. Eu estou no canal do Romilson aqui, o Manual de Al, tá certo? Esse vídeo ele postou hoje, dia 10 de 4 de 2020. Está aqui a data, 10 de 4 de 2020. A hora em que estamos fazendo essa transmissão, esse vídeo. Está certo? E você é a que tenta, de todas as formas, justificar o injustificável. Dê uma olhadinha a vocês aqui do nosso canal. Estão desistindo dessa questão aí, da questão do arrebatamento. Estão esfriando na fé aí. Nós temos que agora, nós temos que buscar mesmo. Nós sabemos que essa nova ordem mundial aí, ela não vai parar, ela vai continuar. Eles agora estão investindo, eles estão investindo para valer mesmo nessa questão. Então, nós temos que manter a fé, mesmo se passar essa Páscoa toda para frente. Nós não podemos desistir, não. Nós temos que continuar invocando o nome do Eterno. Invocando o nome do seu Filho e crendo no arrebatamento, irmãos. Não tem mais volta. Não tem mais volta. A nova ordem. Eu só queria arrebater aqui, Romilson, que o arrebatamento é uma verdade bíblica. Não é uma verdade que você está falando. É uma verdade bíblica, tá certo? Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4, tá certo? Do versículo, me parece que é o 16, 17 e em diante, que fala sobre o arrebatamento. É uma verdade bíblica. Vai acontecer. Não vai acontecer porque você está falando. Vai acontecer porque é uma verdade bíblica. Está nas Escrituras. Primeira Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 e em diante, fala da ressurreição dos mortos no dia do arrebatamento, no dia do retorno do rei. Então, isso são verdades incontestáveis nas Escrituras, ok? Isso vai acontecer. Então, a fé da igreja permanece inabalável, inalterável. O arrebatamento mundial vai ser estabelecida. Nós estávamos pesquisando ali, irmãos, e até alguns irmãos que lançaram alguns vídeos aí mostrando ali no estelário o filho varão nascendo e indo rumo à balança. Porque tem uma balança logo embaixo. Aqui o Romilson, como o Romilson, ele tem uma visão de várias religiões, ele vai pegar agora coisas do esoterismo, né? E vocês vão até ver o vídeo esotérico que o Romilson está usando para dar base à sua interpretação, à sua diabrura. Veja só. Dê uma olhadinha. Um pedacinho do vídeo aí, vocês vão ver. O menininho vai rumo à balança. A balança ali pode ser que, signifique que Iau primeiro vai pesar o filho varão, para depois ele ser apresentado a ele. Então, irmão, nós vimos um vídeo do irmão aí, que ele fez aí, mostrando que o filho varão vai chegar aqui na balança. Realmente faz sentido, porque aqui ele vai descendo, né? O menininho vai descendo, o filho varão. Interessante que no dia, igual o irmão mostrou aí, no dia 10, ó, vai chegar dia 10, igual dia 10, às 13 horas. Às 13 horas, o menininho está em cima da balança. Faz todo sentido, porque quando uma criança nasce, a primeira coisa que os médicos fazem é pesar ele, para depois entregar para os pais. Pode ser que aqui, o filho varão está sendo pesado, para ser apresentado ao eterno. Então, isso que o irmão trouxe aqui faz todo sentido. Além de tudo, é 13 horas aqui, dia 10, é 17, é dia 17 lá em Israel. Foi o dia que Iau Shumashia ressuscitou. Então, faz todo sentido, irmão. Ou seja, quando uma criança nasce no hospital... Então, ele está fazendo uso da astrologia, estudo dos astros, para dar base às suas diabruras. Meu Deus do céu, Romilson, para que está ficando feio isso aí. Você está tentando arrumar subterfúgio em vários outros lugares, para tentar se esquivar do inevitável. Você vai ser taxado, como tantos outros, de falso profeta. Tem gente que já está lhe chamando de falso profeta. Está certo? Porque você disse que ia ser no dia 8, não foi. Você disse que ia ser ao meio-dia do dia 9, aqui no nosso calendário, também não foi. E agora você está com a outra proposta. Eu acharia mais sábio, se você sabe o que significa ser sábio. Ter sabedoria não significa dizer que a pessoa é sábia. Certo? Existe uma diferença absurda entre ter sabedoria ou conhecimento e ser sábio. Eu vou gravar um vídeo relacionado a isso. Ter sabedoria é uma coisa. Muitas vezes a pessoa tem sabedoria de sobra, mas não é sábio para usar a sabedoria que tem. Ok? Mas aqui você está tentando, de todas as formas, esconder a besteira que fez. Impressionante isso. Então, aí a primeira coisa que eles fazem é pesar a criança, para depois entregar a criança para os pais. Então, ali no programa Estelar, a gente consegue ver o filho varão nascendo e indo direto para a balança. E quando ele chega na balança, ele chega justamente no dia 17. Porque Iauchumaxi, ele ressuscitou também no dia 17. Ele ressuscitou no domingo de manhã. Então, para vocês verem, as diabruras do Romilson são tão grandes. Ele está vendo que entrou num beco sem saída. E para tentar se sair do beco que entrou, ele está arrumando situações mirabolantes. É um malabarismo para tentar se esquivar do inevitável. Então, ele já passou para o dia 17, a questão do arrebatamento. Já não é mais o dia 8, nem ao meio-dia do dia 9. E agora é no dia 17. O suposto arrebatamento profetizado pelo profeta Romilson. Impressionante isso. Mas eu vou esticar até aqui, porque eu não quero que esse vídeo se estenda muito, não. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. Vocês vão fazer o seguinte. Como eu falei, vocês vão pegar o meu vídeo, copiar o link do meu vídeo e colar. Entra no canal do Romilson e cola lá no canal do Romilson. Para o Romilson me ver rebatendo, refutando as argumentações dele em o nome de Jesus. Lá fala que simboliza o batismo. Então, tudo, tudo, nada acabou, irmão. A esperança, ela não morre. Nós estamos aí atentos, estamos firmes. Estamos buscando o eterno. Crendo que pode ser sim dia 17. Porque Yalcha também, como ele ressuscitou no dia 17, possa ser também que... Veja, possa ser, pode ser. Isso são incertezas de quem sabe que entrou num mato sem cachorro ou num beco sem saída. É comum as pessoas duvidosas usarem esses termos. Pode ser, quem sabe. Talvez são dúvidas e incertezas. Veja que ele já está girando na questão da dúvida e da incerteza. Por quê? Porque pagou mico no dia 8. Pagou mico no dia 9. E vai pagar outro mico no dia 17 também, minha gente. As primícias venham ressuscitar também nesse dia. Porque as primícias representam o corpo do Machia. E lá no livro de Apocalipse 14, fala que aonde quer que ele vá, os 144 mil seguem ele. Porque é um corpo só, os dois formam um só. Então, se Yalcha ressuscitou no dia 17, tem essa possibilidade das primícias também ressuscitarem nesse dia 17. E ainda que passe a Páscoa toda, nós temos que estar firmes. Crendo que o Eterno, ele vai cumprir a sua palavra. Nós não podemos esmurecer agora, porque a tribulação está chegando aí, irmão. Nós estamos tentando... Você veja que ele falou assim, ainda que passe sem acontecer o arrebatamento da nossa fé. Está vendo que ele está duvidoso daquilo que ele está pregando. Ele mesmo não acredita naquilo que ele está pregando, meu irmão. Isso é característica dos falsos profetas. Está certo? Das pessoas que não têm a palavra de Deus na sua boca. Isso é característica. É mentir. É enganar. É levar o povo à confusão. Está entendendo? É deixar o povo confuso. É impressionante isso. O caos que está sendo gerado no mundo. Vamos ficar firmes até o final. Vamos ficar crendo. Mas tem essa possibilidade. Tem até uma irmã de Belo Horizonte aí que teve uma visão comigo que eu estava em pé diante do Mar Vermelho, os irmãos do lado direito e outros irmãos do lado esquerdo. E eu estava em pé e quando eu levantei a mão em oração ao Eterno, em vez de abrir o Mar Vermelho, em vez do mar abrir, abriu o fogo do céu. E ela viu nós subindo no arrebatamento. Então essa irmã teve essa visão lá em Belo Horizonte. Ela passou para mim essa visão e ela passou essa visão para mim muito emocionada porque a visão foi muito real. Ela chegou a cair no chão com a visão e ficou... O que eu acho que essa irmã está precisando, Romilson, é tomar muito remédio. Ela deve ter um parafuso solto em algum lugar da caixola. Impressionante. Gente, a coisa é tão terrível. É tão impressionante. Olha para aqui os comentários. Está certo? Olha os comentários. Eu deixei até um comentário aqui. Eu falei assim, meu irmão, para de levar as pessoas para o erro e engano. Para, pois já está ficando feio, meu irmão. Você está se comportando como um falso profeta, espalhando mentiras que não se cumpriram. Outra característica dos falsos profetas é que, além de proferirem mentiras, eles são soberbos. E não dão braço a torcer. E com este malabarismo de versículos isolados, aleatórios, que você está alimentando, que você está proferindo, você está alimentando uma bola de neve que a cada dia está aumentando mais e mais. Começou no dia 8, passou para o dia 9 e agora vai para o dia 17. O mais lamentável é que tem pessoas que alimentam essas diabruras aqui no seu canal. São cegos, guias de cegos. Porém, naquele dia, ninguém sabe. Eu deixei esse comentário aqui porque eu encontro isso aqui. Assim seja, irmão, e ao, é conosco. Todos firmes na fé. Ainda tem gente que dá o braço a torcer. Olha quantas curtidas isso aqui. 172 curtidas. Essa pessoa aqui, sim, irmão, não podemos, não podemos, para sempre esperamos em Alshua. Ele logo vem, eu creio. A irmã aqui, vamos ficar firmes e nada de desânimo, misericórdia. Tem outra aqui, aplaudindo. Tem essa irmã aqui, a Glória, Yau. E tem um aqui que disse assim, ó, desativa os comentários, irmão. Aí ele, o Romilson, respondeu, Yau está conosco, irmão. É necessário a zombaria, como nos dias de Noé. Mas, meu irmão, aí eu respondi, mas, meu irmão, zombaria por quê, irmão? Foi você que mentiu. Dia 8 aconteceu nada, dia 9 também, provavelmente, dia 17. Mentiroso aqui é você. Mas, veja quantas pessoas estão elogiando as mentiras do Romilson. E é por isso que eu peço a você que, ao término desse vídeo, copia o link. Entra no canal do Romilson aqui. O canal do Romilson é o Manual de Yau. E copia esse vídeo lá, para ver se ele me vê, né? Entra no meu canal e vê essa mensagem. Pedindo por tudo para que ele deixe a mentira. Tá certo? Eu vou deixar esse link aqui, desse vídeo. E você vai ver que ele fala de nova ordem mundial, né? Fala muito sobre Emmanuel Macron, a besta, o falso profeta, e por aí vai. Ele tem muita coisa misturada na cachorra e faz uma salada de fruta disso tudo aí. Tá certo? Então, eu vou deixar isso aqui, no rodapé desse vídeo, para você entrar lá e postar este vídeo que eu estou gravando hoje. Tá certo? Romilson, pelo amor de Deus, para com isso que está ficando feio. O meu desejo para você é que você tenha um verdadeiro encontro com Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Porque até agora, o que eu pude perceber, é que você deve ter algum problema. Você tem algum problema, meu irmão. Tá certo? E outra coisa também. Seja humilde. Seja humilde. Observe que ao longo da história, da nossa história, muitas pessoas se levantaram, dizendo ser o Cristo, profetizando o retorno de Cristo, e nada aconteceu. Você está sendo mais um nessa triste história dos falsos profetas, dos falsos messias, daqueles que causaram mais tumulto do que propriamente edificação. Meu desejo para você é que você tenha um encontro com Cristo, em nome de Jesus.